Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, que foi adiantada. E quem é que vai entrar no lugar dele? Provavelmente o Cristiano Zanin, um advogado do Lula. Vamos entender essa coisa toda? E o que muda no final das contas? Eu acho que não muda nada, mas vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Enraivecida na Fúria do Sexo, Balão Chinês Feito da Sunga e Gás do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o ministro Ricardo Lewandowski, que já está no STF há bastante tempo, é extremamente lulista, é dos mais apegados ao Lula. E é por isso que eu falo, não tem muito como ser pior do que ele, entendeu? A verdade é essa. O lado positivo é esse. Ele saindo do STF, o Lula poderia colocar alguém mais moderado. É difícil conseguir colocar alguém mais lulista do que o Lewandowski, então não faz diferença. Provavelmente vai ser o Zanin. Mas enfim, o Ricardo Lewandowski completa 75 anos em maio. 11 de maio é a data que ele completaria 75 anos. Então ele ainda teria um mês ainda lá no Supremo para fazer o que ele quiser, mas aparentemente ele preferiu já sair, talvez para deixar o Lula com mais liberdade para escolher a pessoa, para mudar um pouco o noticiário, né? Bolsonaro acabou de voltar para o Brasil. O Lula está precisando de alguma coisa para dispersar atenção, para o pessoal não prestar muita atenção no Bolsonaro. Talvez por isso o Lewandowski tenha adiantado a aposentadoria dele, né? Então, ao invés de 11 de maio, ele decidiu se aposentar no dia 11 de abril, um mês de antecedência. E 11 de abril, a semana que vem é a Semana Santa, né? Então, na quinta-feira santa, sexta-feira santa, o STF não tem sessão na semana que vem. Que coisa, né? Como é bom ser funcionário público, ainda mais funcionário público de alto escalão, assim. Não vai ter nada semana que vem no STF. Então, na verdade, ele ontem, ele já fez a despedida dele, tá? Isso aqui é um vídeo que ele gravou, o pessoal aplaudindo ele, saindo do STF, fez um discurso, coisa e tal. Boa noite a todas, boa noite. Eu não vou ouvir esse pateta, não. Enfim, mas ele fez uma cerimôniazinha lá. Ontem foi a última sessão que ele participou no STF, porque agora, semana que vem, não tem nada. E no dia 11, que é outra terça-feira, sem ser terça-feira que vem, na seguinte, ele já não é mais ministro, ele já se aposentou, né? Pois bem, então é aquilo que eu falei. No final das contas, a aposentadoria dele já era prevista, a gente já sabia que ia acontecer isso. E esse ano, lembra, vai ter a aposentadoria da Rosa Weber também. A Rosa Weber também se aposenta em outubro de 2023. Então, são os dois únicos ministros que o Lula deve substituir nesse mandato dele. É o Lewandowski, que já vai fazer agora, e a Carmen Lúcia. Ou seja, infelizmente, não tem nem chance do Geraldo Alckmin. Será que tem chance de fazer um impeachment até outubro? Pode ser, hein? Pode ser, de repente dá, né? Mas enfim, acho que não. Acho que o Lula vai conseguir indicar esses dois ministros aqui. E no caso da Rosa Weber, eu fico mais preocupado. Por quê? Como eu falei, no caso do Lewandowski, ele já é o cara mais pró-Lula que existe. Não tem ninguém mais pró-Lula que o Lewandowski no mundo. Então, qualquer um que o Lula botar lá vai ser a mesma coisa ou menos ruim, no final das contas. A Rosa Weber já tem um pouco de discordância. A Rosa Weber, pelo menos num primeiro momento, ela votou contra o habeas corpus do Lula. Depois acabou cedendo e votando a favor do Lula. Mas enfim, ela já é um pouco mais moderada. Então, eu fico preocupado com quem que o Lula vai colocar no lugar da Rosa Weber lá em outubro deste ano. Outubro de 2023, né? Enfim, aqui o que está o pessoal falando é justamente a questão do Zanin, né? O Lula falou que vai indicar o Zanin, porque o Zanin é amigo dele. E o pessoal vai entender. O Cristiano Zanin é muito meu amigo. O Cristiano Zanin é o advogado do Lula na Lava Jato. O cara que brigou contra a Lava Jato esse tempo todo. Criticou o Moro o tempo todo. É um cara muito ativo nisso daí. É muito próximo a Lula. Então, eu diria que tem uma chance grande de Lula indicar o Zanin, né? Agora, tem alguns problemas. Mais de 5 mil advogados se manifestaram contra a indicação do Zanin. E veja, repara como é que isso aqui é uma coisa sensível. 5 mil advogados. Você, como advogado, corre o risco de, em algum momento, o seu processo estar lá no STF. E se você fala contra o Zanin e o Zanin é eleito do mesmo jeito, você pode sofrer alguma represália dele, né? Então, é uma coisa complicada porque a nomeação do STF colide com a inelutável, o advogado adora usar umas palavras assim, cara, proximidade de Zanin com o mandatário do país, subtraindo a imprescindível imparcialidade ao desempenho do míster, né? Ou seja, o que eles estão dizendo é que o Zanin vai ser um carrapato no saco do Lula, chupando o pau do Lula o tempo todo, e vai ser... Mas não tem como ser pior que o Lewandowski, cara. Não tem como ser pior que o Lewandowski. A verdade é essa. O Lula tá botando o Lewandowski 2.0 lá. A verdade é essa. Então, é aquele negócio. Eu acho que é errado, não deveria nomear o Zanin, mas eu acho que o Lula vai nomear o Zanin e eu acho que vai acabar passando aqui. O Senado já sinalizou que aprovaria o Zanin pro STF. Eu não sei, tá? Quem que é o Senado que sinalizou? É o Pacheco? É o pessoal da CCJ? Já teve a votação no plenário? Ele tem que ter a maioria dos votos no plenário pra ser aprovado. Eu tenho certeza que a oposição vai, pelo menos, discutir alguns assuntos ali. Pode ser que não bata muito, porque é aquele negócio. Todo senador tem um pouco de medo de bater demais em candidato ao STF, porque se o cara for aprovado, depois ele pode se virar contra o senador, né? O ministro do Supremo pode mandar prender um senador, por exemplo. Então, os senadores ficam meio com receio de bater muito. Mas é aquele negócio. Será? Será que tá tão fácil assim como diz o pessoal aqui, né? Segundo relatos feitos da CNN, interlocutores no Palácio do Planalto fizeram sondagens nas últimas semanas a lideranças partidárias integrantes da CCJ e que isso passaria. É, vamos ver. Eu não sei. Não, tudo bem. Na CCJ pode passar. A CCJ é de maioria governista. Mas no plenário, eu não sei não, né? Certamente teria problemas com o Zanin lá no Senado, justamente porque faz sentido. Ele é muito próximo ao Lula. O Lula tem que indicar alguém que seja um bom jurista, né? O Zanin é um... Você pode até argumentar que ele é um bom jurista, mas ele não é imparcial. E tem um outro problema nessa história, que é o seguinte. O Zanin foi advogado do Lula na Lava Jato, como eu falei. O Lewandowski é um dos relatores da Lava Jato, de vários processos da Lava Jato. O que que acontece? O Zanin, quando entra na vaga do Lewandowski, ele vai herdar todos os processos do Lewandowski. Ou seja, todos os processos da Lava Jato. Só que ele não pode votar nesses processos. Por quê? Porque ele é suspeito, ele foi advogado no processo. Tá o nome dele lá como advogado, como é que ele vai votar no processo? Não poderia votar. Então a turma do STF vai ficar capenga. O STF tem no total 11 membros, né? E você tem duas turmas do STF com cinco membros cada. Então, a segunda turma do STF, que é a turma que julga a Lava Jato, que o Zanin entraria na vaga do Lewandowski, ficaria com a seguinte situação. São quatro pessoas e o Zanin não pode votar, porque ele é suspeito. Aí, ou seja, corre o risco de ter empate. Dois a dois. E aí, como é que resolve o empate dois a dois? Essa é uma coisa complicada, mas olha só. Parece que a Câmara já está resolvendo esse problema. Repara como é que tudo está encaminhando para a aprovação do Zanin. O pessoal está falando aqui justamente uma proposta de lei aprovada pela Câmara. Já foi aprovada pela Câmara, tá? A gente não está falando de coisas que podem ser aprovadas no fundo. Já foi aprovada esses dias. Esses dias mesmo, aqui. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, dia 22, a proposta que estabelece que, quando o Supremo Tribunal Federal chegar a empate em julgamento de um caso criminal, haverá decisão favorável ao réu. Na verdade, isso já deveria ser assim, porque existe esse princípio de que, se a decisão der empate, você privilegia o réu, né? Já tem essa coisa no direito, né? É aquela história de que é melhor você liberar um inocente... Não, peraí. É melhor você liberar um culpado do que prender um inocente. Então, se ficou no empate, se você não tem certeza sobre se o cara é culpado ou inocente, é melhor liberar ele, né? Esse é o princípio do direito, e é um princípio que é justo porque faz sentido. Realmente, seria injustiça demais você prender um inocente. Liberar um culpado é ruim, mas não é tão ruim quanto prender um inocente, né? Enfim, e aí agora eles aprovaram esse projeto de lei que em todos os julgamentos... Então, já tinha isso, mas eles agora botaram na lei, está explícito na lei. Em todos os julgamentos em matéria penal ou processual penal, em órgãos colegiados, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao imputado, ou seja, ao indivíduo que é acusado ali, né? Ou seja, é praticamente a lei Zanin, porque aí resolveu o problema. Olha só, a segunda turma pode até agora se livrar de qualquer coisa. É só votar tudo da Nova Jato, vai dar tudo 2 a 2, porque tem 2 na segunda turma, tem os 2 do Bolsonaro lá. Tanto o Cássio Nunes quanto o André Mendonça. Vai dar 2 a 2, o Zanin não vai poder votar, porque ele está suspeito, né? Ali é um caso de suspeição que é óbvio demais para esconder, ele não poderia votar. O nome dele está lá no processo, né? Fica um negócio totalmente absurdo, né? Mas, enfim. E, assim, a verdade é a seguinte, é um absurdo nomear o Zanin, como foi um absurdo nomear o Toffoli. Vocês lembram? O Toffoli era advogado do PT, era advogado do PT e foi nomeado ministro do Superior Tribunal Federal, né? Então, sinceramente, tudo está encaminhando para que seja o Zanin. Eu só não fico mais chateado com isso, porque, como eu falei, está trocando 6 por meia dúzia. O Lewandowski já é o cara mais ligado ao Lula, de qualquer forma, lá. Vai botar um outro cara super ligado ao Lula, meio que fez diferença nenhuma. Estou preocupado mais com o Outubro, a gente tem que dar um jeito de fazer o impeachment desse mané antes de Outubro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.